Olá, meu nome é Cristiane, sou do Sorocaba, interior de São Paulo, sou aluna da Ceguinha Importadora. Tive uma experiência incrível com o curso e tô tendo ainda, né, que é a minha primeira importação. Não vejo a hora de abrir, já tô super curiosa querendo abrir tudo. E o que é legal, né, do curso, além das dicas, das lojas, das planilhas, enfim, é uma experiência muito, assim, muito incrível. Eu agradeço, Elô, por estar compartilhando aí todo esse ensinamento conosco, né, que se não fosse isso não teria tido essa chance de trabalhar com essa parte de importação. O meu valor investido foram 251,43 dólares, o frete foram 210 dólares, foram 5 pacotinhos desses de 3,748 libras, que equivale a 1,7 kg cada pacotinho, tá? Eu optei pela Transport Express, por isso que o meu frete saiu nesse valor, que eu precisava da mercadoria antes pra poder, que tem alguns produtos aqui que não foi vendido, eu preciso resgatar o investimento já pra poder fazer as novas compras. É, não fui tributada, tô muito feliz que eu não fui tributada. Então, foi essa a importância, né, do curso, de a gente aprender a fazer as coisas tudo certinho, né? As lojas que comprei, que teve Cards, Skip Hoping, Target, não sei, pronunciei direito. Eu fiz comparativo, tá? Então, eu entrei no site da Cards e vi o que tava no grupo. No grupo tava muito mais em conta, tanto da Cards quanto do Skip Hoping. E na Amazon também. Vamos lá, vamos começar. Vem bem embrulhadinho, ó. Dá até medo de cortar errado. Cortar alguma coisa. Ó, aqui tá minha vitamina. Eu tive... É... Covid e tive muita queda de cabelo. Então, eu trouxe pra mim e trouxe pra venda também. Esse aqui eu paguei 9,48 dólares. Esse aqui é a caneca da Stanley. Vou abrir pra vocês. Eu paguei 11 dólares. Preço promocional também. Bem, bem embalado, gente. Bem protegido. Aqui. Eu vou colocando aqui do lado. Esse daqui eu trouxe pro meu esposo. É uma camisa da Tommy. Paguei 11 dólares. Paguei 11 dólares. Muito lindo. O material é muito bom. Um tênis que minha mãe pediu. Que nós pagamos também 11 dólares. Nós pagamos também 11 dólares. E esse tênis. Que é de caminhada. Aqui temos também... Algumas maquiagens que eu completei. Pra dar o peso do pacote. Pra valer a pena. E... Que eu fui consultar na internet. Depois o custo dele no Brasil. Valeu muito a pena. Esse daqui eu paguei 9 dólares e 52. E... Esse daqui eu paguei 9 dólares e 52. Esse daqui eu paguei 10 dólares. Essa aqui é uma paleta. Eu não imaginava que ela era tão grande assim. Olha que não vem bem embalado. Não tem como... Quebrar... Estragar... 6 dólares nessa paleta. Não, minto. Aqui, ó. 5 dólares. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Próximo pacotinho. Apaixonada. Eu trouxe pra minha filha. E trouxe pra vinda também. Olha, gente. Que graça. Na promoção do grupo, se eu não me engano, tava 7 dólares. E aqui também tem mais uma caneca. Da Stanley. Ai, amei, gente. Ai, amei, gente. Ai, eu trouxe uma de menino também. Tá vinda. Olha que graça, gente. Olha que graça, gente. 9 dólares. Quem é mãe de criança pequena, sabe que precisa, né? Se é algo pra levar. Esse daqui eu fazia 2,39 dólares. Olha que graça. Pra combinar com a mochila. Acá, tem mais coisas. Esse aqui foi o conjuntinho da Carters. Que eu trouxe pra minha filha. Olha que graça. Olha que graça. Só um 3. Portinhos. O bode. E a blusinha aqui, ó. Isso aqui, no Brasil, é mais ou menos um torno de 159 reais, 139 reais. Eu paguei 6 dólares. Se a gente fizer por 6 reais, 6, 6, 6, 6, daí dá 36 reais. Olha a diferença. Como vale a pena, né? Esse aqui é um conjunto de bode. Vou rasgar com essa minha filha, eu já não tenho problema. Olha que graça. São 5 bodes. Por 11 dólares. Esse papete já foi. Agora vamos abrir esse daqui. Mais uma mochilinha. A lancheirinha. Olha que graça. Aqui dentro, eles aproveitam o máximo de espaço. Então, eles colocam as coisinhas aqui dentro também. É térmica. Minha filha ainda não tinha nenhuma bocinha térmica, então eu vou completar ela. E esse aqui eu coloquei pra completar o peso também. Que me falaram que é muito bom. Então, eu vou testar. É bem embalado, viu, pessoal? Que difícil de soltar, tá? Obrigada, viu? Que Lô mandou pra mim. Porque veio certinho aqui, bem embaladinho, pra não ter risco. Mas acho que dá pra vocês, gente, ligar. Esse aqui tava R$2,35. Aqui, mas... Olha que legal. Aqui tem a caneca da Stammy. E a roupinha da Carpters. Vamos aqui. Mais um porjentinho para a Bettina. Olha que graça, gente. Acho que toda mãe baba por isso, né? Mais um porjentinho. Mais um porjentinho. Com uma legzinha que imita calçadinhos. Olha que belezinha. Coisa mais linda. Mais uma caneta Stammy. Vamos para o próximo pacote. Que delícia. Aqui, mais uma lancheirinha. Deixa eu fazer com o junto ficar. Lanchilinha. O copinho. Esse aqui foi R$5,99. Outra lancheira para fazer com a mochila. Com mais uma lancheira para o biscoito. Aqui, mais uma vitamina. Mais uma caneta da Stammy. Estava com preço muito bom, R$11. Esse aqui é o gol conjuntinho da minha filha, que eu comprei para uma amiga que está grávida. E esse que eu comprei para mim, que valeu muito a pena. Paguei R$22,00 nessa bolsa da Stammy. Olha que linda. Amei. Amei, 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 amei. Tem mais um pacotinho. Olha quanta coisa. Eu comprei essa mochila para minha filha, para a escolinha, que é térmica, tem várias divisórias. Eu paguei nela, foram R$18,00. Tem algumas coisas que eu vou ter que dar uma olhada na minha colinha aqui, porque foi bastante tentei e não dá para gravar o valor de tudo, mas eu gravei o valor final. Vamos ver o que tem aqui dentro. Mais um tênis de R$11,00 para fazer caminhada. Um copinho para a Betina. Essa marca é muito famosa também, né? Um pinto. Não sei pronunciar direito. Olha que lindo, gente. Nossa, quanta coisa legal. Trouxe também essa pomada de assadura para experimentar, que o pessoal elogiou bastante. Vou levar R$4,00. E aqui também tem, ó, máscara de cílios. Valorial. E aqui também tem, ó, máscara de cílios. Valorial. Trouxe esse lip balm por R$2,00. Trouxe esse lip balm por R$2,00. R$9,90 dólares. E esse aqui, R$8,49 dólares. Então, foram tudo isso que eu trouxe. Agora, vamos ver aqui na minha colvinha. Tudo isso que eu trouxe. Se eu fosse pagar no Brasil, eu iria pagar R$4.806,79, né? E eu economizei aí R$2.038,69. Então, eu pagaria, eu paguei nos Estados Unidos R$1.300 e pouquinho. Então, veja a economia que teve aí, mesmo com o valor do dólar como está, né? Se eu fosse vender tudo isso daqui com 50% de lucro, seria R$4.512,15. Eu teria um lucro de R$1.384,05. Quero agradecer muito a Elô pelo treinamento, pelo curso. Foi incrível. Agradeço de coração todas as dicas. Tô muito feliz. Daqui a pouco eu vou tirar uma foto com tudo pra poder postar. É, gratidão. Sempre.